Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Alfverde voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão! Iniciando essa sexta-feira de forte calor aqui no Nação Alfverde quero dizer que o nosso foco agora vai ser o brasileirão e espero que os nossos jogadores titulares aqueles que não foram pra partida da liberta já estejam à disposição e voltem a pegar ritmo pra estarmos preparados pras partidas decisivas que estarão chegando nessas próximas semanas. Não sei de vocês inscritos mas pra mim o Patrick de Paula está fazendo grande falta nesse nosso meio de campo e falando isso eu fico bastante feliz pois é um garoto da base que veio das comunidades do Rio de Janeiro e aos poucos foi pegando o carinho da nossa torcida e mostrando que tem enorme talento pra continuar evoluindo entre os titulares e espero que cada vez mais venha evoluir porque eu sei que ele tem muito mais qualidade pra agregar nesse nosso time e um dos recursos que ele tem e imagino que vocês também saibam são as cobranças de falta e que ele sabe cobrá-las perfeitamente e que vamos utilizá-las e muito pra conseguir marcar nossos gols batidas de faltas a essas que andam escassas no Verdão e há muito tempo. Me lembro ainda das batidas de faltas marcadas pelo Marcos Assunção. Lembram? Então eu quero saber de vocês se com esse time evoluindo aos poucos a gente tem condições de buscar um Endeka desse ano que na verdade só termina no ano que vem é claro. Falem aí meus queridos inscritos. Eu também já imaginava que a bela partida do Gabriel Menino com aquele seu golaço que muito me impressionou iria repercutir e chamar bastante a atenção de todos, viu? Eu já estou vendo até comparações dele com o Casemiro e falo aqui que esse nosso garoto se continuar focado como está vai buscar muitas coisas boas aqui em nosso Verdão e na Europa também, pois eu sei que esse é um grande desejo dele em ir jogar por lá. Eu espero que essa sua saída seja pra depois de dois anos por aqui pois eu quero vê-lo juntamente com os demais ganhando identificação com a nossa torcida pra só depois arrumar um novo destino e digo ainda que o Real Madrid e o Manchester City continuam babando e de olho nele que já sabem até os valores a serem pagos pra então conseguirem a contratação dele e não me venham com propostas ridículas pois as coisas estão mudando e não se troca mais ouro por espelhinhos e há muito tempo estão ligados europeus. Eu creio que ele só sairá mesmo pela multa recisória que agora está próxima de meio bilhão de reais e é por isso que eu sempre falo aqui que temos de passar a agir desse jeito e sempre porque eu sei que qualquer desatenção nossa a gente pode perdê-los de burrice. Só lembra vocês que praticamente todos os jovens que estão no profissional vêm recebendo sondagens de fora e quando digo que o nosso clube está virando referência em revelar craques nas categorias de base é porque está mesmo é pura realidade. No momento eu estou animado para ver se o Lineker Melo possa enfim subir para o nosso profissional e passar a jogar com o seu pai e se você inscrito ainda não sabe estou me referindo ao filho do Pitbull que está aqui em nosso Palmeiras desde o começo do ano e vem trabalhando bastante para conseguir chamar a atenção da nossa comissão técnica que pelo que imagino já deve estar de olho nessa possibilidade. Falo disso porque o garoto atua pela lateral e sei que a nossa diretoria vem buscando observar bem mais os jovens dessa posição em todos os treinos da base para poderem reforçar o elenco principal e um deles que já está no profissional é o lateral Renan que agradou demais nos treinos e é só uma questão de tempo para conseguir fazer sua estreia no profissional além de sombra para o Vinha. Eu torço também para que o Garcia ganhe sua oportunidade pois eu sei que ele tem enorme talento e sei que vocês vão se surpreender e concordar comigo porque eu vejo muitos de vocês inscritos querendo saber se ele está no principal ou ainda na base. Vejam que base sólida e talentosa que temos aqui no Verdão implantada pelo nosso nobrão. Com relação a nossa lateral esquerda o Palmeiras vem buscando novas opções para posição e eu falo ainda que estávamos acertados com o lateral Reginaldo que eu até cheguei a comentar aqui aquele que joga na série D e um dos motivos para ele não ter assinado ainda esse negócio foi por conta do nosso projeto de querer mandá-lo para a base para passar um tempo por lá para somente depois ser integrado ao profissional e acredito que sua negativa em não assinar veio por parte dele próprio que sabe que tem outras propostas mais interessantes para ele e é realmente uma pena pois se ele soubesse que a nossa base é um celeiro de oportunidades ele teria repensado melhor. Para mim temos que continuar com esse estilo de contratação sim pois eu sei que na base todos vão passar por adaptação e vão chegar ao nosso profissional devidamente preparados assim como estão os nossos destaques atuais e vejo que o Lucas Esteves que logo deverá estar retornando é um grande jogador e que tem condições até mesmo de ser titular desse time e eu só contrataria alguém para esse lado de campo só se fosse mais experiente e que pudesse chegar já sendo o titular porque em minha visão temos de dar chances aos jovens que já estão aqui e penso que vocês inscritos estejam fechados comigo nessa questão não é mesmo? Para começar a interagir com vocês o nosso primeiro inscrito de hoje é o José da Conceição. Olha amigo o Henry vem treinando com os profissionais e vem chamando bastante atenção da nossa condição técnica e ele será certamente muito falado ainda entre os nossos torcedores porque eu o conheço desde o sub-17 onde ele foi o capitão da seleção e imagino que a maioria de vocês do canal também conhecem o futebol do garoto e podem confirmar o que estou falando aqui mas tenho que ser sincero e falar que eu acho difícil ele ganhar seu espaço nesse nosso time porque a posição de zagueira é uma das que mais tem jogadores buscando vaga no time e vou esperar uma definição para saber se vai haver mudanças na posição pois eu sei que o Torugo e o Luan tem clubes da Europa interessados neles e imagino que se já sair um deles poderão então subir o Henry ou algum outro destaque da posição mas eu quero saber se vocês conhecem algum outro bom zagueiro da base que está no mesmo nível do Henry digam aí para nós inscritos e obrigado José por sua presença aqui no canal abraços e o segundo inscrito é o Caio Augusto olha amigão eu já vejo essa negociação com o Herrera como sendo mais uma daquelas novelas infindáveis e chatas porque já estão há muito tempo em negociação e só haverá uma definição para saber se ele vem ou não quando o mercado da bola abrir mês que vem eu já venho dizendo que a vontade do jogador é a de estar aqui em nosso Palmeiras e que ele até já acertou os salários com a nossa diretoria mas a maior dificuldade é com o San Lorenzo que não está vendo vantagem aceitar o valor de somente 11 milhões de reais que a nossa diretoria ofereceu por ele e por conta disso é que ainda não foi fechado o negócio e poderemos perdê-lo para um clube da Europa sem dúvidas mas vamos aguardar e torcer para que ele venha para cá diferentemente do Munhoz cuja negociação emperrou por outro motivo pois eu sei que ele tem qualidade e já mostrou isso quando fez um gol em nosso time no ano passado na Liberta lembram? Valeu amigo Caio por estar interagindo aqui comigo até mais E agora vem o inscrito Cadu eu conheço sim amigo inscrito ele é um jovem promissor e que deve ser o grande futuro do futebol argentino mas para ele sair de lá temos que pagar uma bela multa para os estudiantes que eu imagino não topar liberá-lo por tão baixo valor não eu sinceramente não vejo como um bom negócio trazê-lo para cá porque a gente já tem nossos jovens atacantes de enorme qualidade e que também estão buscando seu espaço em nosso elenco principal e para mim temos de continuar priorizando esse projeto que a meu ver vai dar muito certo dentro de campo e muito provavelmente nas vendas futuras também porque eu sei que são jovens que vem e se destacando e sempre quando saem do Brasil saem por uma boa quantia é uma pena que muitas vezes não saem pelo valor da multa contratual e a preço de banana nanita eu agradeço você Cadu pela participação aqui com a gente valeu amigão verde e o último inscrito de hoje é o Marcelo Carmo eu também torci para que o Rony fosse bater e fazer aquele gol de pênalti mas espero que nessas próximas partidas em que ele estiver em campo que então consiga ter o mesmo rendimento que teve lá na Bolívia e possa enfim marcar o seu primeiro gol com essa nossa camisa para ele então poder ficar mais calminho eu torço para que ele consiga se adaptar nesse time com aquelas suas jogadas de velocidade e que eu sei que ele tem e digo isso porque eu o vi se destacando no Atlético e espero que ele atinja essa meta aqui também porque vamos precisar e muito dessa sua qualidade para todos esses campeonatos que estão cada vez mais próximos e oportunidades não lhes vão faltar muito obrigado amigo Marcelo por estar acompanhando diariamente o Nação Alviverde abraços aqui do seu amigo HP eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando pois vamos estar de olho em vocês diariamente para trazer as respostas nos próximos vídeos beleza só lembrando a vocês queremos olhar quem é inscrito no canal e sempre esteja aqui nos assistindo diariamente ok bom eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão até amanhã e avante palmeiras sempre que de fato é campeão Itália e verdão quem tem 10 tem mais quem não tem corre atrás tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri